Oi Como vocês viram, o pedal de freio da Toyota Hilux está na tábua Tem uma gíria que fala assim, pé na tábua, relacionado a acelerar tudo Nesse caso aqui, o pé está na tábua, mas é relacionado ao freio A caminhonete de uma hora para outra ficou sem freio Segundo o cliente, foi após uma lavagem É claro que, obviamente, lavar um veículo que está sem freio Não existe nexo causal algum sobre esse tema Não existe essa conexão É impossível Portanto, a gente vai fazer o que? Vamos tirar as quatro rodas Fazer uma avaliação do sistema de freio O porquê ficou tão ruim assim A caminhonete com 194.634 E o pedal de freio, como vocês viram, está na tábua Olha lá Quer saber mais detalhes desse serviço? Vem conosco após a vinheta Senhoras e senhores, aqui quem nos fala é o Detão Vamos começar agora mais um BDA 4x4 Não, falamos direto da Guelto Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 Eu, vocês e ele mesmo O perito O perito Por que você me pegou de surpresa de novo? Você não está mais nem avisando Guerreiros Eu não vou Você está com fatiqueza Olha a cara dele Não, olha o cabelo dele agora aí Olha o cabelo rock'n'roll aí Cantando rock'n'roll Tá bom, agora vamos começar o vídeo Vamos começar o vídeo agora, tá bom Guerreiros, muito bem Estamos falando da Guelto Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso As pessoas passam o vídeo, Guerreiros E todo mundo perguntando Da onde vocês são? Mas todo vídeo eu digo Nós somos de Sinop do Mato Grosso Eu vou ter que falar no meio do vídeo Falar no meio E vocês viram ali Toyota Espera aí o meu horário um pouquinho E vocês viram ali Toyota Hilux com o freio da tábua Pé na tábua do freio Mas eu quero mostrar pra vocês Alguns detalhes que eu já vi ali Pra vocês entenderem, beleza? Como diria Brunce Berfe It's time It's time Uma tradução literal seria Chegou a hora Aí, Ligue O pessoal tá perguntando pra você, Diogão O que você tem pra mandar pro pessoal aí Um passinho de samba? Vai lá, Migue Vai lá, Migue Samba junto com o Diogo Samba junto com vocês dois Vai samba aí, vai, samba Vai lá, vai, Migue Aí vem o desespero Machucando o coração Muito bem, guerreiros Você tá rindo aí? Samba também, hein? É Muito bem, senhoras e senhores Depois desta oitava maravilha do mundo Diogão e Migue sambando A gente vai fazer o seguinte Vamos dar um confere aqui Nesta Toyota Railucos 2012 12, né? 12, 13? A geração 12 E olha só o que eu quero mostrar pra vocês Isso aqui, ó Olha o fluido de freio Bem queimado, olha aí Olha a sujeira Estão vendo ali o lodo Dentro do reservatório Ali, ó E ele tá alto, ó Isso aqui tá alto Você também tá alto? Olha lá Acima, inclusive O máximo é bem aqui, ó Deixa eu virar o pescoço Deixa eu mostrar pra vocês O máximo é aqui, ó Bem aqui, ó Olha lá Olha onde ele tá Então, Guerreiros O que acontece? Teoricamente Teoricamente Vamos tirar as quatro rodas Pra gente falar pra vocês O que aconteceu Mas parece que a pastilha de freio Tá gasta E o disco também Se o fluido de freio Tá em excesso É porque completaram E eu digo pra vocês Fluido de freio Não abaixa Eu desafio qualquer Mecânico Completou? Aí Muito bem Viu aí, Guerreiros? O cliente já Passou informação Pro milionário No atendimento Que ele completou Por isso eu ia desafiar Qualquer mecânico de teclado E ia falar pra mim Que freio Fluido de freio Abaixa Pelo funcionamento Um óleo do motor Sim, abaixa Pelo funcionamento Fluido de freio Fluido de direção Fluido de câmbio Não abaixa Por causa do funcionamento Não é natural abaixar Só abaixa Se tiver vazamento Portanto Quando seu fluido de freio Estiver baixo É sinal de que O sistema de frenagem A parte de fricção De fibra Pastilha E lona Estão gastos Ou disco Campana também Portanto Não complete Fluido de freio Leve na oficina Para verificar O fluido de freio baixo Significa que tem Algo errado Na parte de frenagem Fricção Fibra Pastilha Disco Campana Entendeu, Guerreiros? Então quando eu vejo No excesso assim E com a parte de frenagem Desgastada Pode levantar, milionário Olha aí Isso que é o protocolo Águia, Guerreiros Capa Você é menino de ouro Meu Deus do céu Menino de ouro Portanto Vamos esperar o milionário Tirar as quatro rodas Vamos fazer uma avaliação Da parte de desgaste Interna ali Para vocês E vamos ver se Aquela Esse pedal na tábua É só desgaste Ou tem um defeito Maior, Guerreiros Em cilindro mestre Em módulo do ABS Que aí complica O meio de campo Mas geralmente É a parte de frenagem E no máximo Cilindro mestre Está acontecendo De uns caminete Com módulo de ABS Dá problema aí Tá, Guerreiros? Mas vamos ver o seguinte Pode levar na nossa oficina Muito bem, mig Mas vamos daqui a pouco Confirir mais detalhes Desse serviço De freio da Hilux De frente da Hilux Freio da Hilux Freio da Hilux Guerreiros Como previsto No vídeo Olha o desgaste Dessa pastilha Olha o quanto Está desgastada Olha aqui Aqui já está A parede da pastilha A fibra ali Não tem nenhum milímetro De pastilha Tá vendo? E já começou A ter pozinho de ferro Aqui, ó Olha aí Na tela Pozinhos de ferro O disco Não precisa medir Não precisa vir Com o Zé Frisice Para medir disco Aqui, ó Veja bem milímetros Você passa a mão Aqui, ó Você sente Uma ovalização Grosseira No vídeo Dá para você ver Que está tudo riscado Está vendo Esses riscos aí Parecendo Aquelas linhas De um LP Então Isso aqui é desgaste Você passa a mão Você está onduladíssimo E tem uma super Rebarba aqui, ó Uma super rebarba, ó Olha aqui Super rebarba Portanto Todas as vezes Se o fluido de freio Ele baixar É sinal Que tem desgaste Em pastilha Em lona Em disco Em campana Essa parte aqui De fricção De frenagem Vai estar desgastada Isso significa Quando o fluido de freio Abaixa Se não tiver vazamento Que é o que Deixa eu conferir A traseira Também Antes de eu acabar O raciocínio Ó Não tem vazamento Ué Tem sujeira Tem sujeira aqui Como que essa campana Se atreve A duvidar Da sentença De Boris Burns Não tem Aqui não tem O que sujar O que que é isso aqui, ó O que que é isso aqui Como que a realidade Vai contra A opinião De Boris Burns Olha isso Quirreiros Desse lado aqui Também, ó Ó a sujeira Nossa A realidade Vai contra ele Olha isso aqui, gente Não, mas não suje Não tem o que sujar Aqui Eu disse claramente Quirreiros Agora falando sério Lá que a mão O Boris Burns Vai lá Sapata gasta Suja Campana gasta Certo Sistema de freio Dianteiro Com problema Gasta Ele completou O fluido de freio Não pode complementar Aí, guerreiros Olha só O cliente vem até nós Certo Com problema de freio Aí você desmonta o carro E descobre isso aqui, ó Olha essa coifa rasgada aqui E olha o semieixo ali Pura o terra dentro O semieixo já estragou Certo Buxa do amortecedor Estourada Lembre-se que essa caminhonete Não veio fazer visão Veio fazer serviço de freio Aquilo que eu falo pra vocês Serviço localizado Desse lado aqui Idem Coifa rasgada Coifa rasgada Buxa do freio estourada Olha lá Estourando, aliás E mais alguns problemas de suspensão Aí, vamos lá A gente O cliente vem A gente O cliente vem Faz o lançamento do freio E fazemos o lançamento Acessório Aditivo Daquilo ali Se eu não fizer E esse cliente atorizar O serviço de freio Essa caminhonete saindo daqui E aquela A homocinética começar a instalar Se não estiver instalando Vai instalar Vai começar a estralar Ele vai falar bem assim Eu fiz o freio E tá com barulho na roda Qual é o nexo causal Entre freio e homocinética Não tem nada a ver Como eu falei pra ele Ele falou Depois que eu lavei O freio ficou ruim Qual é o nexo causal Entre lavar o veículo E o freio ficar ruim Não tem nenhum tipo De conexão, gente Então eu falo pra vocês Aquela Mito Bicho Pajero Tá aí Sport Gente, a caminhonete Simplesmente Ela tá num Num efeito Dominó Um efeito Dominó de defeitos Um efeito Dominó E tudo começou Com a mangueirinha Vocês vão ver o vídeo dela Impressionante Já estão mexendo Com bomba e alternador Começou Com fumaça Por isso que essa caminhonete Aquela lá 4256 É tão Má afamada Beleza, Guerrero? Guerrero Então Eu digo pra vocês aqui Não existe isso De De Fez Claro Obviamente Se o serviço de freio Fica ruim Vai dar barulho na roda Isso é óbvio Mas se você faz um serviço de freio Aquela homocinética Começa a bater O cliente vai achar Que tem alguma coisa a ver E não tem Portanto a gente faz Que a gente explica O cliente Tudo que tem que fazer No carro dele E aí ele decide O que vai fazer Mas tem que ficar ciente Que o que ele escolher Vai ser feito Ah não Faz só o freio pra mim Beleza gente Vai fazer só o freio Netão Mas aquele semestre Tá cheio de terra Netão E se travar A gente tirou foto Fez vídeo E mandou pra ele Ele que tem que decidir O carro é dele gente E a pessoa Que é um menu Você escolhe O que fazer Beleza E dando mais Uma explicação Lá no fluido de freio Já falei isso outras vezes Mas todas as vezes Que o sistema tá gasto O fluido abaixa Se não tiver vazamento Se não tiver vazamento Fluido de freio Fluido de direção Fluido de câmbio Não Radiador Estes líquidos Esses fluidos Eles não abaixam O único que se abaixa Pela natureza Do seu funcionamento É o do motor Beleza É o do motor Tirando isso Esses outros líquidos Não abaixam Quando eu vejo As pessoas falando assim Olha o óleo do câmbio Vê se não abaixou Isso não existe O óleo do câmbio Não abaixa Definitivamente Não abaixa Por seu funcionamento Natural Óleo da direção Não abaixa Por seu funcionamento Natural Óleo de freio Também não Fluido de freio Também não Portanto Quando esses fluidos Estão com o seu nível baixo Indica avaria No sistema Beleza? Então é isso aí Vamos ver qual Se o clima vai autorizar E aí a gente Continua com o vídeo Show de bola? O Miguel quer dar uma palavra Aqui Fala aí perito Migue E aí guerreiros do BDA Agora a gente vai começar O vídeo de sabadão E eu tô Pintando Desenhando E aí guerreiros do BDA Aqui quem vos fala é o Everton O filho mais velho do Netão Ó o Miguel querendo fazer fatiqueza Eu vou Eu vou mostrar aqui O serviço da Hilux do freio Não deu pra gravar O processo de limpeza completo Mas vou mostrar aqui Com as peças Montadas já Disco novo Não dá pra ver Ó o disco velho Como é que tava aqui Olha aí Só no ferro já O tamanho da rebarba Que tava aqui já Será que dá pra ver Aqui no vídeo? Tá bom Tava bem gaça já Tava bem gaça A pastilha velha Não tá aqui Não tá? Mas Ah tá aqui Essa é a pastilha velha Olha como é que tava já Mais um pouquinho Chegava no ferro E aqui Esse aqui Ó as pastilhas novas aqui Disco novo Esse aqui for serviço completo de freio Janteiro e traseiro Ó as campanas aqui A velha e a nova Ó a velha e a nova Ali na traseira tava bem sujo Né Miki? Tava Tava bem sujo Aqui pela campana Dá pra ver que tava Bastante sujeira É No freio É olha aqui ó Muito sujo Ó a nova Olha aqui o meu dedo Que sujeira que tava Que sujeira Amigui Tudo novo Já faz como é que já tava Olha só Como é que já tava E aqui? Aqui Vídeo Vídeo Aqui já é a parte do freio Toda Higienizada Lavada Lavada No protocolo águia Isso aí Fala amiga Protocolo águia Dos dois lados Já foi lavada Não é nem uma hora da tarde O Mr. Jalu Já lavou os dois freio Desse lado aqui Dianteiro Já tá montado até a roda Ó É isso aí Amigui Toyota Hilux 2020 Guerreiros Está na Reta final De uma revisão Já que estamos Já que estamos num vídeo De freio Vou encerrar com esta outra Camionete aqui Pra registrar o momento Que momento Primeira camionete Que a gente colocou O filtro do câmbio Nakamoto Guerreiros Olha aí Foi o automator O automator está aqui Certo Uma caixa Doze Mais três Quinze Quinze automator No câmbio Procódio da direção Também Pastilha E o primeiro Que recebeu o filtro Nakamoto Guerreiros O filtro É sensacional Netão Porque você não mostrou Colocando Netão Porque eu estava Ocupado Eu farei um vídeo Em breve De troca de óleo de câmbio Usando o Nakamoto E mostro os detalhes É sensacional Guerreiros Sensacional Qualidade Impressionante Beleza É filtro Nakamoto Em breve Teremos Algumas marcas A gente está fechando Algumas parcerias Vamos ver Se vai dar certo Que eu aviso vocês Então a camionete Está aqui Disco e pastilha Certo Disco e pastilha Buxa do estabilizador E o protocolo Águia De troca de óleo De câmbio automático Filtro Nakamoto Junta Pintou o cárter Lavou Fez a diária Está pronto E o óleo do câmbio Está aqui Certo Muito bem Guerreiros Nota 10 Aí Esse vídeo aqui Como eu falei Para vocês É o vídeo Que a gente Está encerrando Deixa eu baixar A camionete Aqui Que eu vou começar Com vocês Sertinho Aqui Deixa eu baixar Ela mais Aqui Para ficar Na altura Ali Dos olhos Guerreiros Hilux Hilux Sombramente Preta Sensacionalmente Preta Muito bem Guerreiros Aproveitando Aqui O freio Como cenário Aqui Vou encerrar Esse vídeo Do pedal De freio Baixando Hilux Esse vídeo É um daqueles Que eu avisei Que estava Sem o final Que eu não Estava na oficina E aí Eu não gravei O final Essa camionete Aqui Trampolio de câmbio Mas eu não Estava Mas já instalaram O filtro Nakamoto Nesse câmbio Aí Muito bem Guerreiros Essa camionete Vocês viram Quantos defeitos Ela tinha Além do freio Semi-eixo Puxa de bandeja E outros defeitos Amortecedores O cliente Só quis fazer A parte De disco Só Quis fazer A parte de freio De disco Só O básico Do básico Do básico Só Como eu disse Para vocês Foi tudo Devidamente documentado Em foto Vídeo E tudo Mandado no whatsapp Dele Então Guerreiros A gente fez A nossa parte É menu de serviço O cliente escolhe Que quer trocar Mas vale Aquela 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 frase Que eu disse Durante o vídeo Se a gente Faz o freio E não avisa Daquele semi-eixo O cliente Ia falar Que qualquer barulho Que aquele semi-eixo Porventura Produzisse Seria efeito Ou um efeito Colateral Do serviço Que foi executado Fato Aí que resolve Olha só Como é que é difícil De vez em quando A vida do mecânico Todo mundo fala assim Por que não faz O orçamento completo Aquela caminete Chegou baixando o freio Baixando o pedal Qual que é Sintoma de baixando o pedal Qualquer mecânico Quem sabe É sintoma De cilindro Cilindro mestre Ou cilindro de roda A gente falou Para o cliente Olha Aqui O seu freio Pode estar Com problema De cilindro mestre Cilindro de roda Fluido Pode estar Com problema Desse aí Aí coloca Tudo no orçamento Aí deu um orçamento Um pouco mais alto Óbvio Depois Só de trocar Disco, pastilha Campana e sapata O freio subiu E não baixou mais Aí o cara fica assim É Vocês falaram Que ia trocar o cilindro E nem E não precisava Eu falei Para ele Não Ele falou Que Talvez Mesmo Trocando Essa parte Disco, pastilha Eu precisava trocar o cilindro O seu pensamento Fique consciente Aí de repente Eu pergunto É melhor Diante desse cenário Desse acontecido É melhor fazer um orçamento completo Prevendo tudo Que vai trocar Ou faz aquilo Que você está vendo Ficar ruim E o que for aparecendo Na execução de serviço Você vai avisando o cliente O que é melhor Porque se você condena Uma peça Como nesse caso Um cilindro mestre Que não precisava Mas que tinha sintoma De estar ruim E não precisa O cara fica falando Ah, você falou Que estava ruim Não A gente não falou Que estava ruim Falou que tinha sintoma Que podia indicar Sua troca Depois de executar o serviço Aí fica aquela Sabe aquele meu É a primeira vez Do cliente aqui Então ficou aquele meio Clima chato Vamos dizer assim Aí surgiu Surgiu-me essa pergunta É melhor fazer um orçamento completo Ou Faz Parciar o orçamento Ó, está ruim Disparcilha Disparcilha Está ruim A gente faz Disparcilha Depois a gente faz A parte de De Cilindro Fluido Essas coisas Ah, outra coisa Ele não quis trocar Nem o fluido de freio Viu como é que estava ruim Não quis trocar Nem o fluido de freio Eu não acredito No que eu ouvi Não acredito No que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora Isso mesmo Nem o fluido de freio Ele quis trocar Não Fazer o que? Está testando Um caminete ali Aí guerreiros O que eu quero falar Para vocês é o seguinte Confie no seu mecânico Confie no seu mecânico Se a gente tivesse colocado No orçamento O cilindro mestre E depois faz o serviço E não precisasse A gente iria tirar do orçamento Isso eu garanto Mas para uma pessoa Que vem a primeira vez Que não acredita na gente Beleza? Mas valeu O vídeo ficou legal pra caramba Viu a participação aí Do MIG Do Everton Fazendo a parte deles Que eu estava na oficina Eu falei Grava na minha aí E aí teve Eles foram gravar na rua O teste O pedal ficou firme Mas essa Essa parte do pedal Ficar firme Justamente Perdeu Se corrompeu Beleza querido Mas tá bom O vídeo ficou legal Aproveitando pra mostrar Esse vídeo aqui Registrando O momento Do primeiro filtro Nakamoto Que está sendo usado Numa caminhonete Aqui Certo? Uma Hilux Incrivelmente preta Por que que é sempre Hilux? Lá tem filtro da Triton Nakamoto também Por que que não é uma Triton? Hein, Dimas? Hein, Cedric? Não sei Sempre vem Hilux Pois muito bem Então é o serviço Que foi feito, Guerreiros Óleo de câmbio Freios Filtro Top né Guerreiros Você olha assim Tudo Primeira linha Né? É Freemax Tá aqui ó Tá aqui ó Freemax aqui Você vê aqui ó Cadê o Freemax aqui? Tá escrito aqui ó Disco Freemax Enfim Partilha Ferro do Cerâmica Repsol Nota 10 Vou resumir em uma palavra Nota 10 Beleza Beleza Guerreiros Então é isso aí Portanto Mais um daqueles vídeos que eu te falei Tem eu acho que tem mais um ou dois que eu tenho que Tá sem o final Mas eu vou gravar esse final assim Bem Com um tema Com outro serviço Que seja um tema É Um tema que Corresponde Show? Já deu like no vídeo? Já deu like? Se inscreveu no canal? Somos agora um canal de 100 mil inscritos Brinca com nós Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço